A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E o tipo de cursa Não acima de cursa Açaí é muito alto Eu não vou ficar nada Eu vou colocar para estudar Por que eu estou colocando Eu vou colocar um sessão Eu quero colocar outros vídeos Melhor Eu vou colocar o link o nome é outro formato o nome é outro formato o nome é americano o nome é americano